Boa tarde, boa tarde Vamos retornar embora, né? Voltar pra loja Já fiz a entrega na órica Então Voltaremos pra loja Os trânsito tá caô De boa, espera aí tio Aê tio da bike Espera só um pouquinho A porta do Corasfogs ali Tá que tá daquele jeito Olha o trânsito, ó E não tamo na Dutra ainda E vocês não estão comigo na Dutra Vou cortar não tiozão Cortar aqui Pra cortar um carro Só Entrar na Dutra ali, ó Vamos titio Sou pequenininho Então nós vamos Titio, gente boa, né? Olha o caminhãozinho aqui Jacarei, ó Tá osso, tá osso Tartaruguinha Tartaruguinha vai só podando Tio Não andou, tio Tartaruguinha anda Abriu Tartaruguinha vai embora Lindinho da brosa Vambora Ó que delícia Aqui é o tempo limpinho Mas pelo jeito De tardezinha ou à noite Água no lombo Ontem saí da loja Tava o tempo top, mano Nossa, lindo Tardezinha O sol se pondo Na maior Tranquilidade Show Cheguei em casa Começou a estrelar Tava tendo aquela lua bonita Daqui a pouco, mano Tomei banho Me arrumei Ia sair De XJ Comer um lanche Tomar um açaí Sei lá Curtir a night, né? Nada Água Choveu A noite inteira A madrugada inteira Aqui em Guaratinguetá Não sei a região, né? Achei Foi parar de manhãzinha Cheguei na loja Daqui a pouco Cheguei na loja E o tempo tava querendo abrir Aí eu entro Chegou a 10 pra 7 horas Fiz café Né? Daqui a pouco abri a loja O céu limpinho Bonitinho Já, ó Vamos trabalhar, né? Mas vamos ver hoje Sexta-feira bonito, né? Tá sextando De boa Agora tomara Que a noite Seja Límpida Límpida, né? Sem chuva A gente curtir a noite Um pouquinho Se não É só o pó nosso Titio Vai Não vai? Caitaruguinha vai Bombando a Dutra, mano Sexta-feira Se o senhor não for Tartaruguinha vai Nós vamos e acelera Olha o Renault Cidadão aqui não abre, ó Nem um pouquinho, ó Tchau, Elite Já era Carro de passeio Já era Entro buzinando, irmão Luz alta Luz baixa Tchau Abre aí Que a tartaruguinha Tá passando Ó A S10, ó Cidadão já pisou, mano Ó Sumiu Desapareceu Descafedeus Vai embora Ó Formando outra chuva aqui, ó Outra nuvem com chuva, né? Esse pedaço aqui Quando arma cai Pauleira d'água Aqui não espera, não Deixa eu abrir pra esquerda Pra esse celtinho aqui Entrar na pista Vamos estrovar o cidadão, não Aí, ó Formando outra Lá nos pilões Tá parmeando água, mano Eu vou sair por aqui, ó Vou andar na dutra inteira, não Cartódromo Tudo parado Fechado O recinto também Não tem nada Ó Lá nos pilões Todo dia Pode tá maior sol Que o maior calor Que for, mano Pode tá Lá nos pilões Todo dia Chove Por isso que tem a represa Lá do Sodré Tá desativada Lá gerava energia Lá pro sol de Minas, ó Todo dia Não tem um santo O dia até no inverno Lá nos pilões Lá no fundão dos pilões Chove Olha lá, ó Olha como é que tá mandando água Lá os pilões Todo dia manda água Lá Tio, libera aí pra mim Valeu Setinha pra direita, né Ah, buzininho Eu vou aqui por baixo Sabe Eu não sei como tá lá em cima Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Muita saúde Muita paz O resto nós vamos correndo atrás Bebam pouco Para beber sempre Não bebam muito Para viver pouco Certo? Agora vem o fim de semana Semana que vem Tem o Natal Noutra semana No Novo Né? Controle a bebida A branquinha Que é o corotinho, né Que é o salva-vida Do coronavírus Que os Quem toma o corotinho Não tá tendo nada, né Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui É nós Falou